Em um antigo mosteiro escondido entre as montanhas nevadas, vivia um jovem monge chamado Liang. Liang era dedicado e sincero, mas frequentemente encontrava-se lutando contra a impaciência e a dúvida. Ele desejava profundamente alcançar a iluminação espiritual, mas cada dia que passava sem um vislumbre dessa realização o deixava mais frustrado. Observando a luta do jovem monge, o velho e sábio mestre do mosteiro, Mestre Chen, decidiu ajudá-lo. Mestre Chen era conhecido por sua sabedoria profunda e por seu caminho pacífico de vida que o levou a um estado de harmonia e compreensão. Certo dia, Mestre Chen chamou Liang para uma caminhada nos jardins do mosteiro. Enquanto caminhavam, Mestre Chen perguntou a Liang sobre suas dificuldades. Liang compartilhou suas frustrações e dúvidas, confessando sua impaciência em alcançar a iluminação. O Mestre Chen ouviu atentamente e então parou diante de uma grande árvore, cujos galhos estavam cobertos de brotos verdes. Ele apontou para a árvore e disse, Veja esta árvore, Liang. Ela não floresce durante todo o ano, mas espera pacientemente as estações certas. Não importa o quão ansiosa esteja para florescer, ela sabe que deve esperar e se preparar. Assim como a árvore, você também deve aprender a paciência e a persistência. Nos dias seguintes, Mestre Chen começou a ensinar Liang exercícios de meditação e reflexão profunda, orientando-o a focar no momento presente e a aceitar o processo de seu crescimento espiritual. Ele incentivou Liang a ver cada pequeno progresso como um passo significativo em sua jornada. Com o tempo, Liang começou a entender as palavras de Mestre Chen. Ele aprendeu a valorizar a paciência, percebendo que a iluminação não era um destino, mas um caminho contínuo de autoconhecimento e crescimento. Liang passou a meditar com calma e determinação, encontrando paz e sabedoria nas pequenas lições diárias. Sua jornada não foi fácil, mas a orientação de Mestre Chen provou ser inestimável. Com cada desafio que enfrentava, Liang lembrava-se da árvore no Jardim do Mosteiro e, como ela pacientemente esperava pela primavera. Esta visão o inspirava a continuar, fortalecendo sua persistência e sua fé. Anos mais tarde, Liang, agora um monge maduro e esclarecido, olhava para trás em sua jornada com gratidão. Ele compreendia que a paciência e a persistência eram, de fato, as chaves para uma vida plena e significativa. E seguindo os passos de Mestre Chen, ele também começou a guiar outros jovens monges, compartilhando as lições que aprendera sobre a importância da paciência e persistência em suas próprias jornadas espirituais. Moral da História A história de Liang e Mestre Chen é um belo exemplo de paciência e persistência, conceitos profundamente enraizados na sabedoria bíblica. A Bíblia, em seus diversos livros e ensinamentos, frequentemente aborda a importância de ser paciente e persistente na jornada da vida, especialmente em relação à fé e ao crescimento espiritual. A paciência é uma virtude exaltada na Bíblia. Em Gálatas 5.22, a paciência é listada como um dos frutos do Espírito. Isso significa que é uma qualidade que se desenvolve dentro de nós como resultado de nossa conexão e crescimento espiritual. Como Liang aprendeu com o Mestre Chen, a paciência não é uma espera passiva, mas uma ativa participação no processo de crescimento e transformação. A Bíblia não ignora as realidades do sofrimento e das dificuldades. Pelo contrário, ela reconhece que a paciência é muitas vezes forjada nas fornalhas do sofrimento. Em Romano 5.3-4, Paulo escreve que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. A jornada de Liang, cheia de desafios e momentos de dúvida, espelha essa verdade. A paciência que ele desenvolveu não foi apesar de suas dificuldades, mas por causa delas. A persistência é outro tema central na Bíblia. Em Hebreus 12.1, somos encorajados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta, mantendo os olhos em Jesus, o pioneiro e aperfeiçoador da fé. Essa persistência é vista na determinação de Liang em continuar sua busca espiritual, mesmo quando as respostas pareciam distantes. A persistência é uma demonstração de fé, uma confiança constante de que há valor e propósito no caminho que seguimos. Em Provérbios 24.16, diz que o justo pode cair sete vezes e se levantar novamente. Essa é uma lição poderosa sobre a natureza do aprendizado espiritual e humano. Liang, em sua jornada, caiu muitas vezes, enfrentou dúvidas e se sentiu desanimado. No entanto, cada queda era uma oportunidade para se levantar mais forte e mais sábio. Isso ressoa com a essência bíblica de aprender com nossos erros e fracassos, usando-os como degraus para o crescimento e a maturidade. A história também destaca a importância da comunidade e da orientação. Assim como Liang tinha mestre Chen, a Bíblia enfatiza o valor de ter mentores e líderes espirituais. Em Tito 2, do verso 7 ao 8, Paulo instrui os mais velhos a serem exemplos de boas obras, mostrando integridade e seriedade em seu ensino. O relacionamento entre Liang e mestre Chen ilustra como a sabedoria e a experiência podem ser transmitidas de uma geração para a outra, fortalecendo a jornada espiritual de ambos. A paciência e a persistência são fundamentadas na confiança de que há um plano maior e um propósito divino em ação. Em Jeremias 29, 11, encontramos a famosa declaração de que Deus tem planos para nos prosperar e não para nos prejudicar. Planos para nos dar esperança e um futuro. Liang, através de sua jornada, aprendeu a confiar no processo e acreditar que cada passo de sua jornada era parte de um plano maior, mesmo que não fosse imediatamente evidente. A paciência também é uma reflexão do caráter de Deus. Em 2 Pedro 3, 9, é mencionado que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a consideram demorada. Deus é descrito como paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A paciência de Liang, cultivada ao longo de sua jornada, é um espelho dessa paciência divina. Ela ensina que, assim como Deus é paciente conosco, devemos ser pacientes em nossa caminhada e com os outros. A história de Liang não termina com sua própria iluminação. Ela se estende ao seu serviço aos outros. Isso reflete a mensagem bíblica de que nossas virtudes e lições aprendidas devem ser usadas para ajudar e servir os outros. Em Gálatas 6, 9, Paulo encoraja. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, a paciência e a persistência ganham um propósito maior quando são usadas para o benefício de outros, perpetuando um ciclo de crescimento e bondade. Eu sou Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor comente o que mais te tocou nesta história. Deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.